Pelo alto pra área, vamos ver. O Alejandro jogou pelo alto, toque de cabeça por ali, toque também do Vangler. Tentou, arriscou de pé esqueiro, ganha a defesa do Vanderlei. Calma do pênalti, o pênalti é assim, ele é traumático, ele chacoalha com o jogo. E ele deu uma chacoalhada nas duas equipes e o Juventude melhorou. É tipo assim, olha, vocês vão perder em casa na estreia para o São Paulo. O Fernandes chega à marcação e ele conseguiu driblar o Bronzatti, o cruzamento. O goleiro Vanderlei pegou a bola do Maílson, né? Foram três. E o Maílson colocou na rede, ele tentou o lançamento. Olha, quase que o Maílson chegou, primeiro goleiro Vanderlei. Tá gostando do jogo, Batista? Aí o toque por baixo do Maílson, que arrumou para o chute e o Vanderlei pegou. O Maílson foi levando, ninguém chegou, ele chutou para o gol. Você tá revendo aí, ó. Olha a bola para a área, na tentativa do Binô, Cleiton e Paulanço, chute Vanderlei! Olha que jogo emocionante, é lá e cá o jogo, hein? Cleiton dominou, limpou a marcação, chutou, mas Vanderlei estava bem colocado, fez a defesa. Motocerra, MS 170, instiu em promoção, é na Bering, uma máquina. Jackson, Charo, botou a bola na área, tentativa, Vanderlei tirou. Lance normal, Rodrigo Menezes chega, o Pelotas dominando. Entrou, vai o chute, aí atrasou. Sabucai, a cobrança na mão do Vanderlei. 13h30, primeiro lance de perigo do Clássico no segundo tempo, efetivo, uma grande defesa do Vanderlei. Por ele, por essa defesa, continua Brasil 2, Pelotas 1. Está parado o jogo, André Correa, jogo parado, Vanderlei vai ser atendido, 39, finalzinho. Levantamento na área, nas mãos de Vanderlei. Joga para a área buscando o Fernandão, conseguiu o toque de cabeça. Essa bola passou muito perto do gol de Vanderlei. Despretencioso, do Tite da esquerda, o Fernandão foi lá em cima. Cabeceou meio, é falta para o Inter. Batiu Bustos, no meio do gol. E Kleber, correu para a bola, bateu, Manoel, passou perto essa bola. Nos levantamento aconteceu para Simônio, botou para a área, vai ser o goleiro. Gato, de abril pela ponta, a bola batida para o gol. Gato, goleiro! Vanderlei mergulhou para segurar. 44 e 40, 44 e 40. Não subiu ainda o tempo da Cáfrica. Mais quatro. Mais quatro.